Na região do bairro rural do Rio Claro, município de Carmo do Rio Claro, a equipe de polícia militar de meio ambiente, composta pelo sargento Conrado e pelos cabos Savioli e Paulo, deparou com os autores CC e PJF e os menores AGF e DJB, que haviam acabado de chegar com um barco às margens da represa de furnas e começaram a praticar pesca irregular na modalidade arrastão. Na ocasião, foram presos em flagrantes pelos policiais da Patrulha Ambiental e conduzidos para a delegacia. Um trabalho feito pela Polícia Ambiental aqui de Carmo do Rio Claro, nós vamos falar aqui com o sargento Conrado para saber sobre como aconteceu essa detenção e também a apreensão desses produtos aqui no município de Sargento. A guarnição estava em patrulhamento pela região do Rio Claro, momento em que viu uma embarcação para próximo à margem, onde desceram quatro pessoas de posse de uma rede. Sargento, eles também começaram a praticar a prática de arrasto e nesse momento a Polícia de Meio Ambiente começou a monitorar essas pessoas. A partir do momento que praticaram pela segunda vez, na segunda tentativa dessa prática de arrasto, os militares chegaram até a margem da represa, onde abordou as quatro pessoas, sendo que identificaram dois maiores de idade e dois menores de idade que estavam praticando a pesca de arrasto. Sargento, o que foi aprendido com esse pessoal? Foram apreendidos dois coletes salva-vidas que estavam dentro do barco, um barco de alumínio de seis metros de comprimento, um motor merco de 15 HP e uma rede de arrasto com 50 metros de comprimento e 1,80m de altura. Quais são os próximos procedimentos agora? Eles foram presos e os menores apreendidos e foram encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos da parte do delegado. Foram autuados administrativamente em R$ 854,56 e cometeram infração capitulada no artigo 34 da lei 9.605, a lei dos crimes ambientais. Lembrar o pessoal que está em casa, nesse período agora, o período de defesa termina no dia 28 de fevereiro e fica expressamente proibido. É, nós estamos agora, lembrar a todos que estamos no período da Piracema, que vai do dia 1º de novembro e até o dia 28 de fevereiro. E todos os crimes praticados nesse período têm um agravante de 30% no valor da multa. As pessoas que têm alguma dúvida sobre essa questão devem procurar a Polícia Ambiental para se informar, né, Sargento? Isso, nós estamos agora nesse período trabalhando com a portaria 156 do IEF e qualquer dúvida que as pessoas que tiverem e que queiram também tirar essa portaria com a cópia, estaremos à disposição do quartel. Nosso telefone é 3561-1890 e também pode fazer contato por 190. Também aguardamos denúncia da população a respeito de qualquer fato delituoso da parte do meio ambiente.